Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Mas tipo a dama e o vagabundo querendo o amor proibido, ela se envolve com nós, com os cria que é envolvido, esse é o peso da voz, olha como tá os menino. Então lá vinha, vem pra cá e não para de rebolar, e na sequência joga a bunda, e na sequência joga a bunda, Vou te arrastar pra raco e lá vamo fazer uma cena Novinha fica de quarto, que o menor se apresenta Novinha fica de quarto, que o menor se apresenta Só tapa na cara e pro chão de cabelo, que eu sei que essa piranha gosta Só tapa na cara e pro chão de cabelo, que eu sei que essa piranha gosta Tu sá, tu senta, tu quica na piroca Tu sá, tu senta, rebola pros malocos Tu sá, tu senta, rebola sua gostosa Mas tipo a dama e o vagabundo querendo o amor proibido, Ela se envolve com nós, com os cria que é envolvido Esse é o peso da voz, olha como tá os menino Então lá vinha, vem pra cá e não para de rebolar, e na sequência joga a bunda E na sequência joga a bunda Vou te arrastar pra raco e lá vamo fazer uma cena Novinha fica de quarto, que o menor se apresenta Só tapa na cara e pro chão de cabelo, que eu sei que essa piranha gosta Só tapa na cara e pro chão de cabelo, que eu sei que essa piranha gosta Tu sá, tu senta, tu quica na piroca Tu sá, tu senta, rebola pros malocos Tu sá, tu senta, rebola sua gostosa DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas